Boles de diferença, 37 a 30, mais do que o resultado é o lançamento da modalidade. Realmente, nós começamos agora, essa é uma equipe que está a trabalhar comigo há um mês, há um mês para cá, estamos a tentar relançar a modalidade na maneira da província. Também o que nos trouxe aqui não é vencer o jogo, mas sim ter aqueles jogos amigáveis, ter mais jogos nas pernas, para que possamos levar avante a modalidade na maneira da província. Agora, depois disso, terminados os jogos escolares, surge a necessidade de massificação, porque o Cunene anda muito aquém daquilo que é esperado em termos de prática de handball. Realmente, eu neste momento, depois deste torneio aqui, vou tentar dar continuidade aos mesmos meninos que cá estiveram, para que não possam parar. Mas a questão essencial é falta de apoio, vontade nós temos, mas sem apoio não podemos avançar. Eu, por exemplo, tenho as bolas para adquirir bolas, eu que tenho comprado, tenho tirado dos meus recursos financeiros para comprar bolas, mas sem isso não podemos avançar. Obrigado, professor. Obrigado. Ouvimos o timoneiro da seleção do Cunene, que reclama falta de apoios. De resto, fazemos aqui uma curta pausa, daqui a instantes voltamos para o próximo jogo, nesta 12ª edição dos Nacionais Escolares. Obrigado. Obrigado. Não perca na TV Bell.